Como criar Despo de despesas no Excel passo a passo Então nesse vídeo vamos estar aprendendo a criar esse Despo em sua tela Observe que eu tenho de janeiro a dezembro me mostrando aqui as minhas despesas mês a mês Onde vamos estar trabalhando com segmentação de dados e com tabela dinâmica Observe, eu vou estar podendo filtrar com segmentação de dados por ano, mês e pela minha categoria Então nesse momento eu estou vendo todos os meus lançamentos relacionados a todos os anos Aqui acima no meu painel observe que eu tenho as minhas 5 maiores despesas Então observe, vamos selecionar aqui por exemplo o ano de 2019 Ao clicar no nosso botão, lembrando que é uma segmentação de dados Ele vai estar aplicando a segmentação aos nossos dados e atualizando aqui o nosso gráfico Observe, despesas de 2019 Observe que os meses que não trouxeram dados, obviamente é porque eu não tenho esses dados na minha base de dados Que é essa guia histórica O arquivo inicial eu vou estar disponibilizando aí no comentário fixado Para que você possa estar praticando juntamente conosco Nesse vídeo que eu vou ensinar passo a passo a criar esse Despo com segmentação de dados Observe que se eu filtrar aqui para 2020 Ele vai puxar os dados e obviamente vai trazer os dados relacionados ao ano de 2020 Então eu posso estar aplicando aqui um filtro por mês Observe aí que o mês específico, o mês de janeiro Vou mudar aqui para o mês de fevereiro E aqui do lado vai me trazer as despesas relacionadas a esse mês que foram lançados na nossa base de dados O mês de março E por aí vai, observe Bem intuitivo, bem interessante Vamos estar aprendendo passo a passo a realizar o mesmo Perfeito? Então para que eu possa estar limpando os filtros Basta eu clicar aqui nessa alça superior Observe Removi aqui os filtros E para remover aqui os filtros do ano Também a mesma situação Observe que eu tenho um filtro aplicado O filtro nesse momento de 2020 E vou clicar aqui no nosso filtro Está removido Então antes de iniciarmos o vídeo Eu peço a você Caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA Clica nesse botãozinho vermelho E se inscreva agora E aprenda a automatizar os seus arquivos com o uso de Excel Aprenda a ser produtivo No mercado de trabalho com o canal Programador Excel VBA E nesse vídeo específico Eu quero lhe pedir A você que possa estar se inscrevendo no nosso canal parceiro O nosso canal William Oliveira É um parceiro nosso aqui Você se inscrevendo no canal do mesmo Você vai estar me ajudando Então para se inscrever Basta acessar aqui na descrição o primeiro link Ao clicar Você vai ser redirecionado E clique nesse botãozinho vermelho Aprenda Excel de forma gratuita Com o canal Programador Excel VBA E com o nosso canal parceiro William Oliveira Então vamos lá Como é que a gente vai fazer aqui Vou abrir aqui uma base de dados Vamos estar aprendendo a formatar Como tabela A fazer a nossa As nossas tabelas dinâmicas Como também a nossa segmentação de dados Para que possamos passar para os nossos dashboards Então vamos aprender agora passo a passo Realizar todos esses procedimentos Então observe Eu tenho uma base de dados aqui bem simples Ela vai ter os dados de inúmeros meses E de dois anos E aí você pode colocar mais dados E trabalhando com esse exemplo Bom O que é que eu vou estar fazendo aqui? Bom Primeiro o interessante é que eu possa estar Formatando isso aqui como tabela Para isso Como é que eu faço? Vou clicar em qualquer célula Dessa base Vou vir na opção Clicar inserir Então aqui no meu menu inserir Eu vou estar selecionando a opção Formatar como tabela Observe Então aqui na minha alça inserir Observe que eu tenho a opção tabela dinâmica No entanto Primeiramente eu vou estar formatando como tabela Observe Então cliquei em inserir Cliquei em tabela Ele vai me perguntar Se a minha tabela tem cabeçalhos Sim Ela tem Então basta eu deixar essa opção Já marcada E aí Com ela já toda selecionada Basta eu dar um ok E toda Essa base de dados Já foi formatada como tabela Tanto é que Observe que O Excel já me acrescenta Aqui na minha área superior A guia design Se eu clicar fora dessa tabela Você vai ver Que essa área design não aparece Perfeito? Então se observar Aqui na parte superior Não tem mais a parte design Se eu clicar na minha tabela Aparece Para que? Para que eu possa estar formatando Essa tabela Com as suas atribuições Beleza? Então entendido isso O que é que eu vou estar fazendo aqui? Bom Eu vou só remover aqui Algo que ele acabou acrescentando Desnecessariamente Então essa coluna aqui Eu não preciso dela Como formatação É o meu menu Beleza? Então eu vou clicar aqui na opção Design Observe Em design Redimensionar a tabela E eu vou estar desconsiderando Essa coluna Essa primeira coluna Que acabou formatando Por engano Então observe Como é que podemos Estar fazendo isso Então ao clicar aqui Em redimensionar Ele vai aparecer novamente A área da minha tabela E o que é que eu vou estar fazendo? Observe que eu vou tirar Esse A E eu vou colocar um B Pois eu quero que a minha tabela Comece a partir de B1 Até A minha última célula L90 Então eu vou trocar esse A Pela letra B E observe Vou dar um OK E agora ele foi desconsiderado Ele não é mais considerado Uma tabela Perfeito? Então vamos lá Entendido isso O que é que eu vou estar fazendo? Bom Eu vou criar aqui uma aba Para estar a utilizando Para os meus cálculos E eu vou chamar aqui De tabelas Pois eu vou estar Inserindo as minhas Tabelas dinâmicas Nessa aba Nessa terceira aba Eu vou estar colocando aqui Os nossos gráficos Então vamos lá Como é que eu faço isso? Basta eu estar com a minha Em qualquer área da minha tabela Vou aqui na opção Inserir E vou clicar aqui Na primeira opção Tabela dinâmica Observe Então cliquei em inserir Cliquei em tabela dinâmica Ele já selecionou Toda a área da minha tabela Observe aqui O nome que ele está dando A essa tabela dinâmica E ele vai me perguntar Se eu deixar aqui Dessa forma Ele vai inserir Em uma nova planilha No meu caso Eu vou apontar Que eu já tenho Uma planilha existente Que é aquela que eu acabei De criar Beleza? Então eu vou estar Marcando essa opção E vou estar informando Aonde eu vou querer Que ele salve Essas informações Então marquei aqui Planilha existente Vou clicar aqui Na minha caixinha E vou redirecionar Para onde eu quero Que ele insira Essa tabela dinâmica Vou apontar aqui Por exemplo Para minha célula A1 E vou clicar Nessa área Observe aí E agora eu posso dar Um ok Então inseriu A minha primeira tabela dinâmica Bom Quando a gente faz isso Ele me mostra aqui Os campos da tabela dinâmica Agora basta eu A configurar Beleza? Então entendido Esse conceito O que é que eu vou Estar fazendo Bom Observe aqui Que eu tenho As opções Do modo que eu Arraste os meus campos Para essas Atribuições A nossa tabela Vai ganhar Uma forma Então observe Eu vou querer Arrastar o meu ano Para a minha coluna Filtros Pois eu vou estar Filtrando por ano Lembre-se Como também Por mês Então ano Ano e mês Vai vir aqui Vai entrar Como um filtro Já a informação Que eu vou estar Querendo visualizar A categoria Vai entrar Como linhas Observe E aí Observe que a nossa tabela Aqui já vai Ganhando corpo Claro E agora eu vou querer Ver os nossos totais Então eu vou utilizar Aqui a coluna Total Observe Então basta você Modelar sua tabela Da forma que você Queira Perfeito Então dessa forma Eu vou estar Visualizando aqui Os meus dados Bom Eu não vou querer Ver esse total Então como é Que eu desativo Isso Basta eu vir aqui Na opção Observe Designs Vou vir aqui Subtotais Não mostrar Subtotais Se eu tiver Subtotais Ele vai estar Removendo No meu caso Eu não tenho E vou clicar Aqui na opção Desabilitar Para linhas E colunas Os meus totais Observe Que não tenho Mais aqueles totais Para nem linhas E nem colunas Perfeito Então vou só Aplicar aqui Uma formatação Nesse intervalo Posso estar Pressionando aqui O ctrl 1 Como posso Estar clicando Sobre O nosso intervalo Vou clicar Em formatar células E vou estar Formatando isso Como moeda Como você pode Simplesmente Vim aqui na opção Do menu Está formatando A mesma Então deu ok E está aí O nosso formato Como moeda Bom O que é que eu vou Estar fazendo agora Daqui Eu já vou estar Criando Um gráfico Beleza Então vamos Inserir Uma segunda Tabela dinâmica Para que a gente Possa estar Trabalhando Bom O ideal É que eu não Crie ela tão Perto da próxima Para que Se eu criar Mais campos Ela tem área Para correr Perfeito Então eu posso Tanto fazer Aquele mesmo Procedimento Clicar aqui Inserir Inserir Escolher Tabela dinâmica Como eu posso Simplesmente copiar Já essa tabela dinâmica Que é o que eu vou Estar fazendo Observe Vou copiar toda essa área Ctrl C E eu vou colar Por exemplo Aqui ó Vou colar Eu vou só mudar Aqui as configurações Beleza Assim a gente vai Ganhar mais tempo E vamos aprender De outra forma Bom Aqui observe que Eu estou visualizando As minhas informações Como categoria Nessa minha segunda Tabela Bom A categoria Não vou precisar Porque eu vou Querer visualizar Os dados Em linhas Como os meses Observe Arrastei os meses Observe que agora Eu já estou visualizando Os meses No lugar de categorias E o que é que a gente Vai estar fazendo mais aqui Bom Nessa segunda tabela A minha Coluna categoria Ela vai entrar Como filtros Beleza E os demais Observe que É os mesmos É os mesmos critérios O ano Preservei E preservei O meu soma Só Mudei a posição De categoria Para mês Beleza Então entendido Esse conceito O que é que eu vou Estar fazendo aqui De diferente Bom Para que você entenda O que é que eu vou Estar fazendo aqui Observe que Esses valores Estão Meio que misturados Eu não sei Quem é o valor maior E nem quem é o menor No nosso dashboard Eu já quero que ele me traga Os cinco maiores Então para que eu saiba Quem são os cinco maiores É interessante Que eu já deixo Reposicionado Beleza Então o que é que eu Vou estar fazendo aqui Vou selecionar Esse intervalo Vou clicar sobre o mesmo E vou vir aqui na opção Classificar Beleza Então o que é que eu vou Estar fazendo Vou clicar Observe que ele não Me permite classificar Seleciono aqui Todo o intervalo Vou clicar apenas em uma célula Beleza Observe Clicar em classificar Agora sim Vou classificar Do maior Para o menor Observe aí que agora Eu tenho os valores Maiores Em primeiro E os valores menores Abaixo Se você observar Eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Critérios nesse momento Bom Eu vou querer apenas Visualizar os cinco primeiros Lá no nosso painel O que é que eu vou estar fazendo Agora de diferente Para que você entenda Bom Aqui Eu não vou estar utilizando Em si Essa tabela dinâmica Para a criação do meu gráfico Por quê? Porque quando eu filtrar Lá por mês Ele vai ficar Meio que desconfigurado Porque se você observar Veja o seguinte Vou aplicar aqui Um filtro Nessa tabela Então Observe que Ao aplicar aqui Um filtro Você vai entender A nossa lógica Vou selecionar aqui Por exemplo Vou clicar na opção Selecionar tudo Vou estar desmarcando E vou escolher Por exemplo O mês de fevereiro Se eu der um ok Observe que os demais meses Somem Isso daí vai Infelizmente Vai aplicar lá No nosso gráfico E ele vai ficar Meio que desconfigurado Então para evitar Essa situação Eu vou criar aqui Do lado Uma tabelinha auxiliar Então observe Vou selecionar aqui Novamente tudo E vou dar um ok O que eu vou estar fazendo Vou copiar Esse intervalo Vou dar o ctrl c E vou dar o ctrl v Aqui E o que eu vou estar fazendo Bom Eu vou colocar Igual Ao meu proc v E vou Ao colocar o nosso proc v Eu vou fazer Uma procura aqui De acordo com o que Eu vou estar informando Quem é que eu vou estar Procurando Janeiro Dentro dessa base de dados Observe Ao encontrar aqui O mês de janeiro Vou só Estar primeiramente Informando o mês de janeiro Colocando Ponto e vírgula E agora sim Eu vou informar A minha matriz tabela Então vou selecionar aqui Quem é a minha matriz tabela Vou estar travando A mesma Para que eu possa Estar arrastando E não perca A matriz Vou pressionar o f4 Ponto e vírgula E vou informar O número da coluna Que eu quero que retorne Como eu tenho duas colunas A primeira é o mês de janeiro A segunda é os totais Então por isso Eu informo o número 2 Ponto e vírgula Eu quero uma correspondência exata Duplo clique Tanto faz eu colocar o zero Como um argumento falso Só vai trazer correspondências exatas E vou dar um enter Bom, observei que retornou 1602.5 Vou dar um duplo clique Na minha alça E já está aí Os nossos valores Por que eu fiz isso? Vou demonstrar a você Vamos primeiramente Só fazer essa formatação Para que eu possa Estar vendo os valores Aqui em moeda Bom, se eu filtrar novamente Vamos ver o que vai acontecer Vou selecionar aqui Por exemplo Desfiltrar tudo Por exemplo O mês de março Observe que os demais Valores somem Fica só o mês de março No entanto Se você observar Aqui fica Todos os meses Então Isso daqui vai evitar De desconfigurar Lá o nosso gráfico Só vai aparecer Obviamente valores Para o mês que selecionado No entanto Os demais meses Vão estar aparecendo lá Isso vai evitar De desconfigurar o gráfico Na prática Você vai entender melhor Perfeito? Vou selecionar aqui Novamente tudo E vou dar um ok Bom Antes de eu estar Fazendo outras melhorias Vamos primeiramente Só fazer uma segmentação Aqui de dados Como é que a gente faz isso? Bom Vou clicar aqui Sobre esse gráfico Perdão Sobre essa tabela dinâmica Vou vir aqui na opção Vejamos Tem a opção Design Tem a opção Analisar E tem aqui Inserir segmentação De dados Na nossa guia Analisar Tem a opção Inserir segmentação De dados Então vamos clicar Sobre a mesma Cliquei Inserir segmentação De dados E aí Aparecem os campos Que eu posso estar Utilizando como segmentação Bom Que serão os nossos filtros Que eu vou estar aplicando Aos nossos gráficos Então observe Eu vou trabalhar aqui Com A minha categoria Vou estar trabalhando Com o mês Como eu vou estar Trabalhando com o ano Então basta eu marcar Esses três campos Então selecionei aqui A categoria Selecionei o mês E também selecionei o ano E vou dar um ok Por enquanto ele vai Inserir aqui Os meus objetos Observe Vou só Aqui está reposicionando Os mesmos Depois a gente leva Lá pra dentro Do nosso Dashboard Beleza? Vamos só primeiramente Vamos primeiramente Fazer uma formatação Lá na planilha Que vai receber os dados E ele vai ficar Basicamente reposicionado Dessa forma lá Vou só Clicar aqui em alguns Pra que a gente possa Fazer um teste E ver se está funcionando A ideia Se eu clicar aqui em 2019 Você vai observar Que ele vai Trazer Apenas os dados De 2019 Observe aqui Que ele aplicou um filtro Em 2019 Se eu clicar aqui Em 2020 Você vai observar Que ele vai aplicar Aqui o filtro De 2020 Se eu clicar aqui Em janeiro Observe Se eu clicar aqui Em alimentação Você vai observar Que ele vai trazer Os dados de alimentação Beleza? Então vou clicar aqui No nosso filtro Só para estar Os removendo E aí o que a gente Vai estar fazendo Então vamos lá Observe Vou clicar aqui Novamente em 2019 Você vai observar Que ele vai estar Filtrando aqui Para 2019 Vou clicar aqui Para 2020 E vai observar Que ele está Filtrando para 2020 No entanto Algo bem estranho Se observarmos As tabelas Abaixo Eu também preciso Que ele acompanhe Essa segmentação Observe Se eu Marcar 2020 Ele não está Aplicando o filtro Se eu marcar 2019 Ele não está Acompanhando Então a gente Então cliquei E observei E observei que ele me Traz Essa janelinha de idade Então basta Eu informar O que Observe A minha tabela 1 Está sendo utilizada Aquela segmentação No entanto A minha tabela 3 Não tem Aquela segmentação Então quando eu aplico Quando eu faço Aquele clique Ele seleciona o ano Conforme eu queira Na minha primeira tabela Na segunda Não faz Porque ele não está Marcado Essa opção Então basta Eu estar A marcando Então vou Marcar E vou dar O ok E observe que agora Já ficou as duas Funcionais Vou trazer aqui Esse controle Para que você Possa estar Observando Vou estar mudando Aqui Para 2020 Observe Vou só E vou Primeiramente Só remover Aqui o nosso filtro Então vou aumentar Aqui um pouquinho A área do meu Objeto Agora sim Estamos visualizando Os dois meses Perdão Os dois anos 2019 E 2020 Agora sim Podemos estar Trabalhando Com essa estrutura Então vamos avançar Aqui para a nossa guia gráficos Onde a gente vai estar Trabalhando Com o nosso dashboard Então o que eu vou estar Fazendo Vou pegar Essas duas colunas Por exemplo A coluna A e B Vou clicar aqui Em página inicial Na opção Formatar E vou estar Alterando aqui Por exemplo A largura Das minhas colunas Bom Eu vou trabalhar Aqui por exemplo Com a largura De 10.86 Beleza E vou dar Um ok A minha terceira coluna Eu vou estar Deixando ela Com a largura De 0.67 Então Eu posso Tanto arrastar por aqui Como é muito mais fácil Eu pegar Por essa opção Deixar ele Um valor fixo Então vou colocar Aqui 0.67 E vou dar Um ok E agora O que eu vou estar Fazendo Bom Agora basta Eu copiar Essa formatação E aplicar Para as demais Então Deu ctrl v Vou colar aqui Mais outra vez Então aqui Já tem os meus Três primeiros painéis O quarto E o meu quinto Beleza Então vamos lá O que eu vou estar fazendo Bom Com relação aqui O nosso preenchimento As nossas duas primeiras As nossas células aqui Eu vou estar Observe Pai inicial Vou colocar Uma cor já existente Observe Essa corzinha aqui Azul E vou estar Então No meu caso aqui Eu vou estar mesclando Se você quiser evitar Basta você alargar A altura das linhas Então eu vou preservar aqui A altura de 15 E vou estar mesclando aqui Esse conteúdo Perfeito Então Ao fazer isso aqui O que é que a gente Vai estar fazendo Bom Entre uma cor e outra Eu vou só colocar Aquele nosso preenchimento Aquela nossa cor em branco Então como é que eu faço isso Basta selecionar aqui O meu intervalo Vou colocar aqui As nossas cores Da borda em branco Vou aqui Nessa nossa área Observe Cor da linha Vou colocar aqui Em branco E aí Vou aplicar Essa formatação Todas as bordas Bordas externas Perfeito Entendido isso Vou estar Aplicando aqui O nosso preenchimento Novamente Na corzinha azul E você vai ver aqui A diferença Uma linha Vazada Já nessa linha Aqui abaixo Eu vou estar Aplicando aqui Uma altura de linha Vou deixar ela Com a altura de 6 E vou dar um ok Perfeito Então aqui eu já tenho Uma formatação Já previamente feita Então eu posso estar Simplesmente copiando Isso aqui Que fizemos E replicando Para as demais colunas Observe O meu quarto painel E o meu quinto painel Bom Como eu vou querer visualizar Os cinco primeiros valores Você pode estar se perguntando E já imaginando O que é que eu vou estar fazendo Se observarmos Eu vou só remover aqui Esse filtro Observe aqui Que eu tenho Os seis primeiros valores Conforme os valores Vão aumentando Obviamente eles vão Mudando de posição Até porque Já classificamos Do menor Para o maior Então o que é que Eu vou estar fazendo Basta eu vir aqui Na minha opção gráficos Aqui é onde Eu vou estar visualizando Os meus dados Então eu vou só Aplicar aqui uma mescla E o que é que eu vou estar fazendo Vou colocar igual E vou apontar Para onde eu vou estar Puxando a informação Eu quero ver Essa informação Que está aparecendo Nesse momento Para mim Então eu vou dar Um ok E aí Vamos aplicar aqui Uma formatação Vou aumentar aqui Para o tamanho Por exemplo de 14 Vou colocar aqui Uma fonte na cor branca E vamos Puxar também O valor abaixo Ou seja Eu vou visualizar Agora por exemplo O que Vou apontar aqui Para a célula Que eu vou estar Querendo visualizar Observe aí Vamos também Estar formatando Vou colocar aqui Como moeda E vou também Novamente aplicando A minha fonte Branca A mesma E aí Basta você colocar O tamanho da fonte Que você queira Vamos trazer Aqueles campos Aquela segmentação Para cá Só para que você Veja O intuito Então Recordei de lá E trouxe aqui A nossa segmentação Por enquanto Se eu clicar aqui 2019 Nesse momento Eu estou visualizando O empréstimo Como meu primeiro valor Se eu mudar aqui Para 2020 Observe que Aparentemente Nada ainda acontece De diferente Perfeito Observe agora 2019 Empréstimo 2020 Doméstico Ou seja A minha despesa Minha maior despesa Em 2019 Se você observar Foi empréstimo E já traz o valor Relacionado a este Maior valor Em 2019 2020 Já foi doméstica Minha maior despesa E está aqui O valor Correspondente Beleza Bem dinâmico Você vai te concordar Comigo Então Deixa eu só Aplicar aqui A nossa mescla Aos nossos Intervalos E aí A lógica Creio eu Que você já Entendeu O que eu vou Estar fazendo Vou simplesmente Apontar para Minha célula Que eu vou Estar puxando Esses valores Então Vou colocar aqui O nosso igual E vou apontar aqui Para o meu Empréstimo E aqui A mesma situação Coloco o nosso igual E vou apontar Para a minha Segunda célula Aqui Vou dar um enter Beleza Lembrando que Quando eu clico Aqui na minha Segmentação Os valores Vão mudando Obviamente Com a atualização Dos dados Então observe Aqui a tabela A6 Então se eu colar Aqui E colocar A7 Vejamos se vai puxar A informação Que eu quero Perfeito Exatamente O que eu queria A7 Aqui vai ser A minha tabela A8 E aqui A nossa tabela A9 E agora Fica mais fácil Eu aplicar Uma formatação Única Vou colocar Aqui no tamanho De 14 E vou aplicar A fonte Branca Para a mesma E aqui a mesma Situação Vou só Pegar Essa formatação Assim com o nosso Pincel E vou aplicar Aqui a mesma Bom Se eu clicar Aqui no meu Igual Vou clicar Lá na minha Célula Que está pegando O valor E vou dar Um ok Vejamos A informação Que vem Junto da mesma Então novamente Vou clicar Aqui no meu Igual Vou apontar Lá para a nossa Célula E a mesma Coisa Eu vou fazer Para o nosso Quinto valor Beleza E agora A mesma situação Novamente Vamos Aqui Pegar A formatação E aplicar Para as demais Células Deixa eu só Desfazer E vou aplicar Para as demais Células Aqui individualmente Já que a gente Tem aqui Linhas salteando Beleza Então vou aplicar Aqui o tamanho De 18 E vamos agora Entrar no nosso Gráfico Abaixo Então vou só Mudar aqui Os valores Os anos Para que a gente Possa ver Se está mudando Com o correspondente Ao ano 2019 Nesse momento O meu empréstimo Foi o meu Mal valor Segundo doméstica Pudei para 2020 Observe aí Que eles já mudaram De posição 2019 2020 Beleza Então é assim Que vai trabalhando O nosso gráfico Bom O segundo gráfico Que eu vou estar Querendo visualizar Será Aquele gráfico Que vai de janeiro A dezembro Bom Como eu havia Dito Eu não vou puxar O gráfico Dessa tabela Aqui Porque se eu fizer isso Ele vai desconfigurar O nosso gráfico Quando eu aplicar Algum filtro De ano Então Então é essa base Que vai servir Para que eu possa Estar montando O nosso gráfico Vou Com ela selecionada Vou clicar Aqui em inserir Vou vir aqui Na minha guia gráficos E eu vou estar escolhendo Esse gráfico simples Mesmo aqui O gráfico 2D A primeira opção Então vou clicar Aqui sobre o mesmo Ele vai estar inserido No nosso gráfico E aí basta a gente Aplicar As nossas formatações Sobre este gráfico Então está aqui O mesmo Vou dar o CTRL X E vamos trazer aqui Para a nossa guia gráficos E vou estar colando Por enquanto Aqui Então vou aqui Aumentar um pouco A sua área Não vou precisar Aqui desses valores E observe Como é que ele vem Bom Eu vou tirar Essas linhas de preenchimento Essas linhas aqui De grades Vou adicionar aqui O nosso rótulo de dados Basta eu clicar Sobre qualquer uma Dessas barras E a opção Adicionar rótulo de dados E vamos estar Reposicionando Essas informações aqui Com elas selecionadas Clica no botão direito Na opção Formatar rótulo de dados E eu vou estar Reposicionando As mesmas Então basta eu vir aqui No nosso Segundo opção Propriedade do tamanho E aí Vamos mudar aqui A posição Que eu estou visualizando Esses dados Vou aqui Na opção Alinhamento Vou mudar A direção Do texto De horizontal Para Observe aqui Para girar O texto Em 270 graus Bom E aí Eu vou colocar Elas dentro Dessas nossas barras Então para isso Basta eu voltar Aqui nas nossas Barras E colocar na opção Extremidade Interna Vou estar Marcando Bom Observe aí Como é que está Disposto Bom Eu quero dar Aquela impressão De um gráfico Com as barras Mais espessas Mais cheias Como é que eu faço isso Com elas selecionadas Observe aqui Que a largura Do meu espaçamento Que é a largura Entre uma barra E outra Está em 219% Então vamos diminuir Isso aqui Eu vou deixar Quase encostado Vou colocar aqui Por exemplo Em 20 E vou dar Ok Se você quiser zerar Basta você colocar O valor zero Observe como é que vai ficar Vai aí Da criatividade De cada um Vou deixar Com 20 Então Esse é o gráfico Que a gente vai estar Trabalhando Vou reposicionar Aqui o mesmo Já temos Um gráfico aqui Não vou precisar Desse título Do gráfico E aí o que a gente Vai estar fazendo Bom Vamos adicionar O nosso segundo gráfico Bom O nosso segundo gráfico É bem simples Basta eu vir lá E ir na nossa tabela Dessa vez Eu vou estar Solucionando a tabela E não um intervalo auxiliar No entanto Lembre-se que eu vou Querer visualizar Pelos 5 maiores Então eu vou pegar De doméstica Até educação Essa próxima Formação aqui O vestuário Seria o meu sexto Item Então eu não vou Querer o que Passar dos 5 primeiros Beleza Então com ele Sancionado A mesma coisa Clica em inserir E vou escolher Um tipo de gráfico O 2D Bom Observe aqui Que ele vem com esses botões Basta eu clicar Em qualquer um deles Com o botão direito E a opção Ocultar todos os botões De campo do gráfico Cliquei E está aqui eles Bom Também não vou precisar Aqui desses valores E também vou Estar Vou tirar aqui A nossa legenda E agora sim Observe a informação Que eu quero Bom Vamos tirar aqui As nossas linhas de grátis Eu vou dar o Ctrl X E vou trazer aqui Para a nossa guia Gráficos Bom Com o nosso gráfico Aqui selecionado O que é que eu vou Estar fazendo Bom Novamente eu vou fazer A mesma situação Eu vou querer deixar Menos espaçamentos Entre uma barra e outra Clico com o botão direito Formatar a série de dados E aí Vou colocar aqui O valor de 20 Perfeito E aí vamos agora Reposicionar Achar aqui Uma posição Para o mesmo Claro Vamos diminuir Aqui um pouco O espaço Caso for necessário Que a ideia É que eu coloque Um gráfico Um do lado do outro Observe aqui Que ele está tomando Um pouco de espaço Observe E aí o que é que a gente Vai estar fazendo Bom Eu tenho alguns tamanhos Já pré-definidos Aqui para o nosso gráfico Esse daqui por exemplo Se eu selecionar o mesmo Você vai observar Que tem a guia formatar E eu posso estar Estabelecendo uma largura Para ele Nesse momento Ele está Observe Com a largura Perdão Com a altura de 6.03 E a largura De 19.61 Então vou Diminuir aqui um pouco Com ele selecionado Na guia formatar Eu vou estar deixando Ele um pouquinho maior Com 6.83 E eu vou deixar A sua largura Essa sim Eu vou estar diminuindo Para 12.14 Perfeito? E o nosso outro gráfico Perdão Acabei diminuindo Um pouco a mais E esse segundo gráfico aqui Eu vou estar Uma coisa que eu sugiro a você Quando estiver fazendo Essa montagem É o que? A gente esconda Essa Esse menu aqui do Excel Para que fique fácil O entendimento E a visualização De onde a gente Vai criar as nossas informações Observe que eu tenho Uma área aqui Para o lado Para que eu possa Estar colocando Mais informações Então vamos só Dar uma olhadinha aqui Fazendo o que? Vou aqui na opção Exibir Vou tirar as linhas De grades As linhas de título A minha opção De título E a minha barra De fórmulas Para que a gente Possa ver realmente O espaço que eu tenho Aqui do nosso dashboard Então deixa eu Ocutar aqui Os nossos títulos Então agora Fica mais fácil Da gente trabalhar Então eu vou ter Essa área aqui Que a ideia É que eu visualize Em uma tela única Para que eu não fique Precisando arrastar O nosso objeto Observe Então esse daqui Está com o ar Um pouco ainda maior Então eu vou Estar diminuindo E aí aqui Eu posso estar Obviamente Estar reposicionando Os nossos Controles Observe E aí o que Que a gente Vai estar fazendo aqui Se você observar Eu vou estar Tirando esse preenchimento Porque a ideia É que tudo Fica aqui Com a corzinha azul Aqui eu tenho Uma linha Se você observar Eu tenho uma linha Eu vou deixar Uma linha em branco Então eu vou pegar Toda essa área E vou estar Aplicando um preenchimento Aqui em azul Por trás dela Então eu vou Na minha opção Página inicial Vou colocar aqui O nosso preenchimento Em azul Antes de eu tirar O preenchimento Do nosso gráfico Vamos mudar Aqui a cor Das nossas barras Essas barras aqui Eu vou deixá-las Com preenchimento Em preto E a cor Dos nossos Rótulos Vou colocar A cor em branco E agora Eu posso estar Removendo aqui O preenchimento Do nosso gráfico Na guia Formatar Vou aqui Em contorno Da forma Vou tirar o contorno E vou em preenchimento E vou também Remover o preenchimento E claro Os nossos Rótulos Também vou estar Colocando aqui A fontezinha Branca Beleza Então a mesma coisa Eu vou estar fazendo Aqui para o nosso Outro gráfico Bom Esse daqui Vou colocar aqui O nosso Rótulo de dados Observe que Eu vou deixar Nesse daqui Eu vou deixar Ele Os rótulos Em pé Na horizontal E aí Sempre é Gosto pessoal De cada um Beleza Então o que Eu vou estar Fazendo aqui A mesma coisa Vou colocar O preenchimento Em preto Para as nossas Barras Vou colocar aqui Os nossos rótulos Na corzinha branca E claro Vou remover aqui O preenchimento Do nosso gráfico Faz inicial Perdão Aqui com o nosso Preenchimento Vou na guia Formatar E vou estar Tirando O contorno Como eu também Vou estar tirando O preenchimento Perfeito E aqui Eu vou estar Formatando O mesmo Observe que Ele já ganhou Uma cara Nessa outra área Aqui em azul Eu vou também Estar aplicando O nosso preenchimento E aqui Se você observar Eu coloquei Um gráfico De pizza Aqui só mesmo Para preencher Essa área Vai sempre Dar criatividade De cada um Então eu posso Estar obviamente Arrastando aqui Os nossos objetos Posso estar Aumentando aqui A área dos mesmos Para que eles Estar os preenchendo Esta área Bom Esse daqui Eu vou diminuir Um pouco Só porque eu vou querer Dentro dessa área Aqui Entre essa linha Em branco E a outra E a ideia É que eu possa Estar preenchendo Por trás dele Para que não Dê esse efeito Observe Agora sim Ficou bem mais Interessante Como se ele Fizesse parte De um menu Suspenso Então eu vou aumentar Aqui um pouco Em área Para que eu veja Os dois botões E agora sim Perfeito Então você Você pode Estar aumentando Um pouco A área Do seu controle Para que fique Bem mais Interessante Então eu vou Zerar aqui Com a barra Superior E aqui eu vou Também estar Aumentando A área Perfeito Então observe Agora Bom Vamos só Observar Como é que está A funcionalidade Do mesmo Bom Nesse momento Eu estou visualizando Vou remover Aqui o filtro Eu vou estar Visualizando Todos os dados Porque eu não Apliquei filtro Há ano nenhum Específico Beleza Bom Para que eu possa Entender o que É que eu estou Visualizando Fica simples Eu criar aqui Uma caixa de texto Vou inserir Na opção Caixa de texto Cliquei sobre a mesma Vou desenhar Aqui a nossa caixa de texto E aí você sabe Que para que eu trago Um valor para dentro Da caixa de texto Qual é selecionado Vou na nossa barra De fórmulas Coloco igual E aponto para qual Célula eu vou estar Puxando os dados Ou eu quero representar Qual ano Estou visualizando Aqui as despesas Então eu vou aqui Na nossa base de dados Na nossa tabela cálculos Vou pegar uma célula qualquer E vou escrever Por exemplo Igual Ao texto Igual A despesas Fecho aspas duplas Vou dar lá Só um espaçamento E vou estar Concatenando com Alguma célula Que me mostre O ano Então vou utilizar O símbolo concatenação E vou apontar Por exemplo Para esta célula Que nesse nome Está tudo Nesse momento Bom E aí o que eu faço Vamos exibir aqui A nossa barra de fórmulas E vamos lá Para o nosso objeto Bom Com essa caixa de texto Selecionada Clico aqui Na nossa barra de fórmulas Coloco o nosso igual E vou apontar Lá para a nossa guia Tabelas Na nossa célula É 2 E dou o enter E aí vai trazer O texto Bom Aqui basta eu tirar O nosso preenchimento Formata a forma Não vou querer Linha para essa caixa de texto E nem preenchimento Vou deixar sem preenchimento E aí claro Eu vou mudar também A cor para branco Vou pegar aqui O nosso texto E vou aplicar aqui A nossa formatação Em branco E aí vamos centralizar E claro Aumentar o texto Que a gente queira Então vamos preencher Essa área aqui Com gráfico de rosca E como é que eu vou fazer Aqui Bom Para que você entenda Eu vou novamente Pegar os 5 primeiros valores Vou clicar aqui Na opção inserir Vou aqui em gráfico E é esse gráfico Exatamente Que eu estou visualizando Bom O que eu vou estar fazendo aqui Bom Eu não preciso Desses botões Então vou clicar Em ocultar Todos os botões De campo No gráfico Também não vou precisar Dessa legenda E muito menos Desse total Então o que eu vou estar fazendo Vou dar o CTRL X Vou trazer ele lá Para a nossa guia gráficos Eu vou colocar ele Dentro dessa área aqui E aí Você já sabe Que eu vou estar Tirando esse preenchimento Bom Antes disso Vou clicar aqui sobre ele Vou adicionar Os nossos rótulos de dados Observe que ele está Me mostrando os valores No caso Se eu clicar sobre ele Formatar rótulos de dados Eu posso trocar Os dados Que eu estou visualizando No caso Eu não quero visualizar Os valores E sim Vejamos Eu tenho aqui O nome da série Não é esse que eu quero O nome da categoria Esse sim E aí eu posso deixar Tanto a categoria Como os valores No meu caso Eu vou deixar apenas As categorias Beleza Então vou remover Aqui a opção Valor E aí o que a gente vai Estar fazendo Bom Eu vou estar Reposicionando ele Aqui dentro É apenas para Ocuparmos essa área Que você vai A sua criatividade Você coloca O que você Bem entender Beleza Se você Se você quiser Criar um gráfico De velocímetro Aqui no canal A gente tem Vídeos ensinando A como montar Um gráfico De velocímetro E aí o que eu vou Estar fazendo A mesma situação Vou aqui na minha guia Formatar Vou tirar O meu preenchimento Vou deixar Sem preenchimento E vou estar Também Removendo aqui Vou estar Deixando sem preenchimento Observe E também Sem preenchimento Do contorno E aqui você já sabe Que eu vou aplicar Aquela nossa Cozinha em branco Bom Posso estar Diminuindo um pouco Aqui as fontes Só para que elas Não fiquem Da forma que eu estou Visualizando agora Meio que quebrado Os textos Beleza Então com o meu Havia dito É apenas para Ocupar Essa área aqui E aí Se você quiser Aplicar uma Formatação Nesses objetos Bom Como é que a gente Faz aqui Vamos só primeiramente Visualizar novamente Aqui como é que Ficou O nosso dashboard Se eu clicar Aqui em 2019 Eu vejo Despesas de 2019 Se eu clicar Aqui em janeiro Observe Que ele vai trazer Apenas das três Primeiras despesas Aqui se eu utilizar A função se erro Eu evito Desse erro Que eu estou Visualizando Vou lhe mostrar Como fazer isso Observe aqui Fevereiro Março Abril Isso daqui Vai ocorrer Porque eu não tenho Dados para estar Sendo retornados Mas aí a gente pode Estar ignorando Então setembro Então setembro Observe aí Perfeito Se eu clicar aqui Na categoria doméstica Então é esse efeito Aqui que acontece Quando a gente Utiliza o grafo Diretamente dentro Da própria Tabela de dados Dentro da própria Nossa tabela dinâmica Beleza Se eu tivesse Também criado aqui Individualmente Uma base de dados Auxiliar Não aconteceria Esse efeito aqui De ele ficar Meio que distorcido A largura Como eu não tenho Dados para outras bases É esse efeito Que vai acontecer E não acontece Com os meses Observe Os dados que não tem meses Ele simplesmente Aparece embaixo Mas não aparecem os dados Beleza Então fica aí A dica a você E vai Sempre do que você Queira realizar Bom Então para evitar Essas situações Aqui de erro O que é que a gente faz Exibir Barra de forma Linha de grade Linha de títulos E o que é que eu vou estar fazendo Antes de retornar A informação aqui Para a minha célula Eu coloco simplesmente A função se Erro Se não houver erro Ele executa Isso para a gente O que está sendo retornado Nesse momento Se eu coloco em algum tipo de erro Ponto e vírgula Ele vai deixar A célula em branco Então basta eu colocar O ponto e vírgula Aspas dupla Aspas duplas Para indicar Que eu quero a célula vazia E fecho meu parênteses E posso dar o meu enter E a mesma situação Eu vou fazer Para as demais células Se eu Fecho aspas Ponto e vírgula Aspas dupla Aspas duplas E posso fechar O meu parênteses Observe aí Como é que vai ficar Se não tiver valores Para estar retornando Perfeito? Então eu espero Que você tenha gostado Do que já aprendemos Até aqui Possa já ter deixado Aquele seu gostei Para ajudar O nosso canal E eu espero Que você possa Estar comentando Para eu entender O que você gostaria E tem gostado De aprender Aqui no nosso canal Programador Excel VBA Fecho aspas duplas Vou aceitar aqui A sugestão Possivelmente Eu esqueci De colocar Algum caractere E aqui também A função se erro Observe aí Que é bem simples Coloca a função se erro Se não houver erro Ele executa isso Para a gente Caso ocorra algum erro Ponto e vírgula Aspas duplas Aspas duplas E fecho o meu parênteses E a mesma situação Para que eu não Estenda o vídeo Tanto Eu vou aplicar Apenas a uma Para que você veja A função se erro Ponto e vírgula Aspas duplas Aspas duplas E fecho o meu parênteses Perfeito? Aqui no caso Não é um erro Ele não simplesmente Não está retornando Porque não tem dados Então Você pode estar aplicando Aqui uma formatação Caso o valor Retorne um valor zero Ele pode aplicar Uma formatação Em azul Beleza? Então vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui como é que está Ficando os nossos dados Deixa eu aplicar aqui O nosso filtro Para 2019 O para 2020 E vamos visualizar Aqui os dados Então Tem aqui a alimentação Vejamos Tem aqui todos os meses Que a gente pode Estar trabalhando E se observarmos Ele está com esse efeito Porque eu preciso Estar removendo Aqui os nossos filtros Algo interessante Que você deve saber É que quando você Coloca novos dados Aqui na sua base De dados Você vai precisar Que está atualizando As suas tabelas dinâmicas Bom Aqui se eu vir aqui na opção Vejamos Eu tenho a opção Aqui analisar Eu tenho Se você observar Tem a opção aqui Atualizar Ele vai estar atualizando Especificamente O que estiver selecionado Sugiro que você Na opção Analisar Selecione a opção Analisar tudo Perdão Atualizar tudo Ou Criemos Uma macro Bem simples Para que ela possa Estar atualizando O conteúdo Beleza Quando a gente Entrar Na planilha Específica Bom E aí O que a gente Vai estar fazendo Aqui Para que você Entenda Bom Essa daqui Eu estou utilizando O padrão De segmentação Caso você Queira aplicar Uma formatação Basta você Vire aqui Na opções Observe aqui Os valores Os controles Predefinidos Eu posso Criar aqui Um novo estilo De segmentação De dados Observe aqui Que ele tem Os padrões Que eu posso Estar aplicando Segmentação De dados Inteira Somente O meu cabeçalho Por exemplo Somente o meu cabeçalho Eu clicar aqui Em formatar Vamos ver O que vai acontecer Vou colocar aqui Por exemplo Uma corzinha branca Para a fonte O meu preenchimento Eu vou escolher A mesma cor Que eu estou utilizando Se eu der um ok Eu der um ok Novamente Observe que não Ficou nesse objeto No entanto Se eu vir aqui Observe que ele Inseriu um outro objeto Se eu selecionar Esse mesmo Observe que ele já Substituiu Bom Se eu Com ele selecionado Se eu vir na opção Novamente opções Posso clicar sobre o mesmo Posso clicar aqui Em modificar E aí eu posso ir trabalhando Nesse controle Segmentação de dados inteiros Como eu havia dito Se eu clicar em segmentação de dados inteiros Ele vai fazer a aplicação Em toda a segmentação Aqui eu fiz apenas o cabeçalho Item com dados selecionados Item sem dados selecionados Então itens sem dados selecionados Com dados selecionados Se eu vir aqui no mesmo E eu colocar por exemplo Vou colocar um preenchimento preto Vou colocar aqui uma fonte Na corzinha branca Posso dar um ok Itens sem dados selecionados Itens com dados focalizados selecionados Itens sem dados focalizados selecionados Bom Aqui vai de você aplicar essa formatação para cada um objeto Vamos pegar só mais esse outro aqui para que você veja Item com dados focalizados selecionados Então ou seja Ele vai ficar naquela corzinha preta Quando eu coloco o cursor sobre a minha segmentação Você observa que ele muda de cor Então é exatamente isso que vai acontecer Então se eu clicar aqui em formatar Eu vou manter a corzinha que ele está nesse momento da fonte E vou pegar por exemplo Essa corzinha aqui amarela Se eu der um ok Vamos ver o que vai acontecer Observe que ele mudou a cor Quando eu coloco o cursor sobre o botão Observe aqui os demais Perfeito? Então aí vai sempre a criatividade de cada um Observe que eu desfiltrei Então ele fica com os botõezinhos na culpa em preto E quando eu passo o cursor Ele fica, observe Quando eu seleciono o mesmo Então se eu selecionar esse controle Observe que eu já criei um padrão para a gente Se eu vim aqui na opções Se eu selecionar o mesmo Observe aí como é que ele vai ficar Se eu selecionar esse outro Opções Se eu vim aqui Também ele vai aplicar a mesma formatação Bom, para não se estender tanto o vídeo Creio eu que você já entendeu a lógica Você escolhe as cores que você bem desejar Para ficar algo bem mais atraente a você Então eu peço a você Que gosta do nosso trabalho E que acredita no nosso trabalho Aceite a nossa recomendação Clica nesse botãozinho vermelho E se inscreva no nosso canal parceiro O canal Willi Oliveira Com o nosso canal parceiro Você também vai estar aprendendo Excel De forma gratuita É muito simples Basta clicar aqui nesse botãozinho vermelho Eu já sou inscrito O nosso amigo acabou de ganhar minha inscrição Observe E claro Se inscreva no nosso canal Programador Excel VBA Caso ainda não seja inscrito Todos os dias Às 19h De segunda a sábado Às 20h Às 17h Lançamos vídeos Então todos os dias você aprende A ser produtivo Com o canal Programador Excel VBA Na descrição aí do vídeo O primeiro link Será O link do nosso canal parceiro Willi Oliveira Peça sua inscrição no canal Do nosso parceiro Para que ele possa fazer Mais conteúdos gratuitos Para a gente Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu!